Música Fala ai pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gapley com mais um vídeo pra vocês dessa vez galera Tô no Naruto Shippuden Ninja Storm 4 Um jogo muito épico, muito fera mesmo Aqui eu já tava jogando um pouquinho Mas deixa pra lá, eu tô gravando né Oh meu Deus, essa brincadeira de novo Galera, vou dar um corte e eu já volto Voltei Então, o jogo tá totalmente dublado, muito fera Então vamos começar em 3, 2, 1 e Vamos lá Começou o play, o episódio Vai, vamos lá Vamos Então eu vou deixar a cutscene rolando ai E eu já volto 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 Contemple este pergaminho sem nome. Dentro dele, uma história inacabada é recontada. Se o seu coração é atraído pelo conteúdo... Pegue o pergaminho envelhecido... E desenrole-o. Boa! Primeira ação do jogo. Aí, boa! Lembrando que eu estou jogando no PC, então vai estar bem mais difícil. Tá muito lindo o jogo, então é um gráfico ótimo. Hachirama e Madara. Nesse caso, permita que eu comece a contar. Sobre a história... Do Shinobi. Beleza. Vai ter que fazer alguma coisa aqui. Oh! Hachirama! Eita, menino feio! Outro menino feio. Galera, eu acho que eu vou fazer um capítulo por vídeo, porque os capítulos são bem longuinhos. Tem de 15, de 13 minutos. Então eu vou fazer um capítulo por vídeo. Vai sair toda terça, lembrando, no vídeo que saiu ontem, toda terça-feira, quer dizer, quase toda, vai ter esse vídeo. Essa série. E já atualizando aqui, um vídeo novo de Stand It. A história de uma sequência interminável de batalhas. Eu esqueci o nome do jogo, mas é aquele jogo que passou no vídeo passado. Aquele lá, né? Nome dificil de se pronunciar. Ai, parece que agora vai ser... Não. É. Isso aqui é tipo... Tá vendo essa sombra? Eu posso mexer aqui, ó. Ó, eu posso mexer. Ó, vocês tão vendo aí, ó. Tô clicando aqui pra bater. Ele tá batendo. Nossa, tá muito legal. E o legal é que tá dublado. As vozes do Naruto. É tudo original dublado. Tá muito legal mesmo. Olha que habilidade especial dele. Que é o Jutsu. Tome isso. Ó. Shuriken. Tchurin. Tchurin. Esse golpe é forte, né? Vamos lá. Vamos lá. Ataque. Ai. Tome isso. Ataque da Shuriken de novo. Ai. Por que o Jutsu? Que da hora. Ai. Muito fraco. É. Você é muito fraco, hein, cara? Ei, Madara. Você é fraco demais, Madara. Você não é capaz para o poder do Hashuro. Uh. Que eu já... Jutsu... Já tem... Tome isso. Ae. As chamas dos conflitos. Jamais se exigem. E o ódio. Fomentou a vida. E aqui vai estar adicionando vários personagens novos. E novas habilidades para eles. Como a Kaguya que vai entrar no jogo. Um personagem muito forte. Forte demais. É... Vai entrar o Naruto também com... Eu vou deixar uma foto dele aí na tela passando agora. Que eu não tô lembrado o nome daquela... Daquele... Daquele estilo. Daquela forma dele. Eu não tô lembrado agora o nome. As batalhas... Dois guerreiros... Se encararam. E continuaram a sua luta. Oh. Olhe pra cima. Olhe pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser 3 horas Que eu acho que vai terminar Vai terminar de upar o vídeo Vai estar upado nas 6 horas E vai estar no canal Eu tava muito ansioso pra trazer Esse jogo aqui pro canal Que Naruto é um jogo que eu gosto muito Isso é muito da hora Aí, acho que agora eu já termino Surgimento da floresta profunda Jutsu de invocação É que eu oubi aí Juntos de invocação Juntos de invocação Juntos de invocação Juntos de invocação Hey!! Você vai me 21 Eu soube Eu tenho um livro Ah... E eu vou te ajudar Eu soube Bem amig Charm Vamos ver o que a gente terá que fazer agora. E pra cima. Aí. Vamos tentar conseguir uma estrela. Ih, deu de cara no chão. Eita. Estilo Madeira Jutsu com o Dragão de Madeira. Dragão de Madeira. Ataque, sério, Zordes de Madeira. Opa, errei o nome dele. O nome real dele é... É o... Ai, deu branco. É o... Ai, deu branco no nome. Tá, mas deixa pra lá. Raikwaza. Raikwaza de Madeira. Ui. Olha o Madara aí. Cabeludão. Aí, batalha. Finalmente uma batalha pra gente fazer. Agora vocês vão ver como que tá o estilo de batalha no jogo. Olha. Vamos lá, já dá pra começar? Vamos lá. Meu coração dança quando luto contra você. É, vai... Ó, sinceramente, tá bem lagadinho. Porque eu tô gravando pelo PC e os gráficos são bastante. Assim, é bom. O meu PC não é aquela coisa, né? Aquela coisa. Mas dá pra gravar, né? Tá lagando bastante. Não é o que eu queria. Mas, né? Alegria de pobre é durar pouco. Eita. Eita. Ai, não queria ir pra trás. Quero ir pra frente. Tá bom, tá bom. Perdi mais pra trás. Vamos lá. Vamos. Toma, Madara. O legal agora é que dá pra fazer dois caminhos. O do Sasuke e o do Naruto. O do Naruto vai por cima e o Sasuke... É... O caminho do Sasuke tá embaixo. E no final, os dois se encontram. Eu acho que vai rolar uma briga. Que eu não cheguei nessa parte ainda. Então, eu não vou dar spoiler. E não vou dar spoiler do... Spoiler, né? Spoiler dos outros episódios. Que estão por isso. Eita. Ó o... O famoso Susanoo do Madara. Ai, pode. Pode. Ah. Cadê mim. Sai. Eita, bicho. Fez. Pula. Ai, me acertou. Vamos lá, vem pular. Ai, vai me morrer. Eu vou morrer. Eu vou falecer. Ah. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Não me diga que isso era o melhor que podia fazer. Claro que não, parça. Isso já está enganado ainda. Venha, Madara. Ai, sou. Estou de vez. Estou de vez. Filha da mãe. Ferrou. Ó, o Madara está com choquinho. Está com coberto choquinho. Eu estou coberto choquinho de fogo. Choquinho de fogo. Eu nunca vi. Ó, não é para ir para trás, não. É para ir para frente. Acho que sim. Olha para cima. Olha os passarinhos voando. As nuvens bonitinhas. Eita. 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 Pensou que essas plantinhas iriam me impedir? Acho que sim. Eita. Aí, eu acho que vai vir uma espada com isso aí. Eu acho. Tenho certeza. Aí, ó. Esprada. Duas espradas. Espere. Aquilo é... Hum. Hum. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Põe uma espada aí. Duas espadas. Corre. 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 Quero pegar. Quero pegar. Quero pegar. Pega a espada. 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 Não, Madara. Sai daqui. E agora? O que eu tenho que apertar? J, 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 J. Ah, bicho chato. Sai. Dá. Aqui eu quero pegar. Minhas. Minhas. Espadas. Toma. Agora anda pra trás. Anda pra trás. Anda pra trás. Anda pra trás. Rápido. Seu lerdo. Vamos. 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 Eita. Bugou a câmera. Bugou legal. Bugou legal. Segura. Tem que ficar apertando? Aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta. Aperta, aperta, aperta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tá difícil, menino. Ah, não. Pera. Eu acho que eu tava apertando. Erra. Eita. Ali. Agora eu vou de vez. Substituição. Eu só acho que você é bom. Não é, Madara. Ou tira. Aqui. Aqui. Exatamente. Pega a espada. Boa. Ah, espada é minha agora. Eu esmagarei você aqui mesmo. Seu inseto. Inseto. Você não merece viver. Prevento usar esta coisa velha e cega contra mim? Pretendo. Muito fraco. bool. Não. Não. Até rimou. Linda. Maravilhoso. Parra. Tome isso. Wow. Wow. Oh, não é pra defender, não. Vai, 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 vai. Qual que é pra apertar? Não, 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 não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Nossa. Por pouco. Eu tava perdida aqui nos controles. Que pelo teclado é bem mais difícil. Talvez isso controle você de alguma forma. Ou não. Esse é o problema. Aí, ganhamos um Platinum Ninja Blade. Ninja Blade. Ataque a Madara. Ai, caramba, agora que roubo. Esse Susanoo chato aí, esse bicho feio. Espadinha de fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ai, e agora? Ah, esse tá cá. Boa, desvei de um. Vai ser mais de um. Y. Aqui é o Y, então. Aê. Toma. Opa. Jutsu Multiclone de la Madeira. Bate no Madara, no Madara, no Madara. Uh, que... Praft, 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 praft. Tome isso. Toma isso. Tome doido. Toma. Aê. Nossa, esse sistema aqui é bem legal. Que quando você bate muito no personagem, quebra armadura e sai pedaço, assim. Fica muito da hora. Sai daí, seus buchos. Tome isso. Vamos ver que poder é esse. Eu até esqueci já. Ai, calma. Eu preferi isso. É, claro que eu preferi, né? Eu tenho um bote cristal agora. Ai, ainda estou com muita vida, feio. Madara chato. Tome isso. Toma. Espadada. Perdeu uma vida. Só que ainda tem mais 10, né? Cadu? Oh, é pra ir pra cima, bicho burro. Sai de mim. Ataca, Madara. Quebramos uma vida. Falta mais 3, né? Nossa, coisa boa. Boa. Toma isso. Espadada. Vamos tentar usar o nosso Jutsu. Tome isso. Tome isso. Uh, tomou. Moço, não vou não. Bicho chato. Você não vai me derrotar. Ou vou, né? Eis a questão. De novo, não. Pra cá. Isso. Desviamos. Agora mais um. Que eu acho que é o... X. Coloca o X. Aqui. Aqui. Não, aqui. Aqui. Ae. Olha. Outro... Raikwaza de madeira. Vai, Raikwaza. Use a Dragon Dance. Shuriken. Ó. Vamos lá. Olha. Olha. Passei no foguinho. Chegando o Madarinho. Pô, se mexe o Madar. Tá muito fácil, cara. Toma. Toma. Receba espadada. Ae, ó. Tá vendo esses pedacinhos de vaso saindo? É que ele usa a armadura de vaso. Ó, dá pra até plantar uma furorzinha ali dentro. Carrega o chakra. Toma. Toma. Espadada gigante. Eramos? Mas como? Eita. Por que que tá acontecendo? Quem explodiu? Ih, ferrou. E agora? Vamos lutar, Madara. Vamos terminar com isso logo. Errou. É, você é muito fraco, Madara. Eu acho que não vai dar pra postar 3 horas não, né? Já são 3 horas. Agora eu vou ter que esperar terminar esse capítulo pra mim postar. Ah, meu Deus. Bem na parte final do combo. Corre. Pega, Madara. Pega, pega. Uh. Tá com você. Tá com você. Ah, eu odeio esses personagens que tem mais de uma vida. Tem de ser uma por uma e é chato pra caramba, né? É, bem chato. Dependendo do vídeo, eu separo esse capítulo em duas partes. Ô, bicho chato. Eu preferi isso. Claro que eu preferi. Tem o bote cristal, né? É, todo mundo tem o bote cristal. Eu sei. Ô, tá bom. Ele tá atrás de você. Tá, achando. Você cego, cara? Meu Deus. Acho que já nasceu. Não sabia, ó. Um novo segredo aí. Acho que já nasceu. Aê. Acertei pelo menos. Ô, que espadinha mope. Eu vou bater de longe. Igual da corrente de Andromeda. Esqueci o nome dele. Eu sempre esqueço o nome daquele rolinho. Tá, deixa pra lá. Ih, pegou. E agora? O que você vai aprontar? Ahn... Dá só uma olhada nisso. Olha como o beijo vai ficar doido agora. Dá uma olhada só. Dá uma olhada. Ah, bicho. Tá com raiva. Leva no veterinário. Acho que não vai dar conta, não. Ô, cabocinho. Tá com... Tá com pari. Eita. Ah, B. Acertei. Aê. Ó, homem de madeira. Há, homem árvore. Há, tag proteção contra as árvorezinhas. Rasengan do biju. Left. Ó, o enro do mandarim. Ficou esbugaiado. Luz. Anjo. Anjo de deus. Eita. Destruição solar da terra. E todo mundo morreu. Acabou. Hihihi. Vamos ver o que vai acontecer agora. Maior que a explosão nuclear. Só que... Quase que conseguimos uma estrela gigante. Ai, ficou tudo queimado. Meu Deus. Tadinho dele. Homem-brasa agora. O nome dele é Homem-brasa. Ah. Ainda tá... Ai. Pula. Ai. Uma estrela. Conseguimos uma estrela. Ai, conseguimos uma estrela. Mais duas estrelas pequenas. O que vai acontecer? Hum. Eita. Eita. Eita, nois. Olha o cara queimado. Eita. Olha o rinoceronte aí, ó. Rinoceronte de nove caudas. Tá... Preua. Agora, ferrou de verdade. Chibi tá com a armadura de Susanoo. Pesca de caudas e Susanoo? Ah. A boquinha dele. A mãe de garrafa, a boquinha. Ai, meu, meu, meu. Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? Eu acho. Vamos partir agora para a batalha do século Madara Uchiha. Verso Susanoo... Hã? Não. Tá, deixa... Vai, vamos começar esse negócio, ó. Fato. Tá, vai. Começa. Vamos começar? Está na hora, né? Está na hora. A boquinha. Presta atenção na boquinha deles. Olha o rostinho que feio. Nossa, não gostei do quadro. Prepare-se para a luta. A boquinha. Ai, que boquinha feia. A boca vai ficar torta. Torta. Vamos começar logo esse treco. Vamos terminar com isso. Olha o resultado da batalha. A, resultado A. A de amor. O que mais vai acontecer agora? Ai, que música legal, hein? Terminou? Ainda não. Não achei. Vamos ver. O que vai ter agora? A, condições da batalha. Destrói a 9 cadas. Custo usando o equipador. Vamos lá, então. Ó o bichão, meu. Ó o bichão. Ó o bichão. Quaco, 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 quaco. Quaco. Off. Flash. Nossa, o cara tem um monte de raiva. Tem um monte de madeira. Toma. Ah, 9 cadas da enhança também tem. Ah, tem 3 vidas. Meu Deus. Ó, dá uma olhada só. Puxa, que filho. Vai, vamos terminar com isso. Toma, menina. Aê. Ela ficou com raivinha. Tá confusando o vermelho. Dá uma olhada aí, ó. Ó, ó. Ai. Ow. Isso não vale. É injusto. Pelas regras do... Agora o que vai fazer, Hashirama? Não sei. Come. Aê. Boa. Agora. Ipon. Ipon. Ai. Ah, ah. Vai, 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 vai. Toma. Estoura a primeira vida. Estoura a primeira vida. Estoura a primeira vida. Boa. Eu gosto das nossas batalhas, Hashirama. Ok. Estão bem interessantes. Vamos lá. Golpe doido. Uh. Não. Nossa, ponte errado. Ow. Para. Agora. Bicho. Beleza. Ai, não, não, não. Pula. Uh. Não foi aí. Não foi aí. Vamos lá. Vamos. Dum. Dum. Ai, não. Não, 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 não. Sai daí. Boa. Caramba. Pula. Pula. Nossa, pássima. Ho. 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 Não, não, sai, sai, não. Ah, se 9 caldas tá me dando nos nervos. Ai, porcarinha, 9 caldas, eu sou uma chata. Puxa, vamos ruxar, vamos ruxar, puxa, puxa, puxa. Olha, tamo destruindo um pouquinho, ó. Dá pra ver só uns restinhos de pele laranja. Que tal isso? Experimenta meu choco aí, ó. É bom, então, fala, é estilo Masterchef. Gostou do meu choco? Toma outro, toma outro e toma um raio quase tudo de mesa. Oh, eu errei. Ah, meu Deus. Essa espada é uma P, não vale. Não vale. Solta ela agora. Ae, tira uma espada dela. Isso. Eu vou pegar a espada, pega a espada, pega a espada, pega a espada. Primeiro bate um pouquinho. Estou a primeira vida. Isso, isso, isso. Isso, isso. É. É verdade, né? Vamos pegar isso aqui. Dee... isso. Pegar uma espada. Ai está queimando na mão. Solta ai. Não queira. Nossa, é forte o menino. Eita! 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 Meu Deus! Ó, vê se é bom, meu Deus. Experimenta aí de novo. Se gostou nessa, quer mais um pouquinho, né? Toma essa merda, tá? Toma, capa na cara! Oh! Oh! Que que foi isso? Ué, mas... Não, não afasta! Não se pode... Toma! Toma! Ataca, ataca, ataca! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Vai até aqui! Ai, vai aqui! É, eu impedi seu lixo! Lixo! Carrega! Saiu o chakra! Experimenta mais uma vez aí, ó! Ó, de novo! Boa, macho! É louco, bicho! Uou! Que ruim aquele jogo! Caramba! Que bolinha de novo, mano? Você é louco! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Pra outro lado, pra outro lado, pra outro lado! Em cima! Aê! A, qual que é o A? É aqui? Não, é aqui! Aê, soltei! Aê! Aê! Tum! B! B! B, 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 B! Não! Aqui é o B! Ai! Aê, essa parte aqui, eu não lembro que eu não tinha conseguido. Vamos tentar, né? Tem que fazer isso aqui, ó! Esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó! roda ela, roda, roda eu não quero de roda roda, vai roda roda, não, aí, mas que é rápido ai como que roda o estreco, como que roda, como que roda, como roda, como roda, como roda, como roda não siga esse negócio, é muito difícil, é muito difícil rodar esse treco ai pelo menos consegui 4 trecos, já é um começo ai de novo, não, de novo, 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 de novo roda pra cá, roda, 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 roda só to apertando as teclas, porque eu to sem controle, então, né, ah, vou lá, deixa lá não, 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 não ai, um encontro difícil ah, foi, já foi acabou rodo, rodo, rodo e rodo B Tá, calé, pau, Marco Caiu Eita Ih, quebrou as partes Ai, que bicho feio Mentira, é bonitinho Doeu, doeu demais Bateu com o pedido Eu sei, amiga Bater o cotovelo dói demais Boa, homem de madeira Agora, ruxa, ruxa Vai, ruxa lá, ruxa nele Vai ficar aí parado? Ok, eu espero Vamos Terminou? Oh, boquinha feia De novo não De novo não Eita Ah, não Não Vamos achar demais Ai, bicho feio Ai, pele brilhante Passa Jequiti Ele Onde o Jequiti Ah, eu não consigo prestar atenção num negócio com a boquinha daquela Nossa, olhando aqui parece um pé Vai Eu não tenho todo o tempo no mundo Só se passou mais de 15 minutos Eita Lela Não dá mal B Aê, surto no modo Rá, rá, rá Vai Ai, termina logo Isso Termina logo Vamo Ma 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 Terminou Olha aqui O bicho Ding, 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 ding Nossa Que besta Que besta Bebe 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 Vai Tô apertando Só que não vai Esse treco Vai Logo Com isso Daí Aê Boa Nossa Senhora Tá louco Menino Tem que chover lá Já foi Arrasou E morreu Terminou Eita Que susto Isso é a cor branco É o Hirobrine agora Madara Brine Olha o Hashirana Mandara Mandara Clão Tirra E aquele clã Não viu Não Eita Saiu o raiozinho Pela boca Eita Eu vou ter que apertar Numa hora Certo Três Dois Dois Aê 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 Acertei Hora certa A logo A logo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Vamos ver um Mesmo assim Os Shinobi Continuam a luta Eles lutam pelo que acreditam Acabou Acabou Será Pelos seus próprios E verdadeiros caminhos Isso mesmo As batalhas Jamais terão fim São eternas Batalhas Eu acho que agora Já acabou Né Vamos ver Resulta da batalha Ah Olha A pra cima Deve ser um A mais Nossa Eu gabati na prova Eu sou bom demais E um A mais Ah Parece que já acabou Então Eu já vou ficando por aqui Lembra que amanhã tem vídeo De Estran De Não lembro Do nome É Estran De Estran Estran De 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 É um negócio Sobrevivência Que eu não sei o nome Tá Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Tchau 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 Tchau